Tropicália Ei, vou deixar como está Vai ser mais uma história infinita Quem sabe até vivemos uma vida Se nos sentimos sós Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida disse pra nós Mas, se não lembrares mais Melhor recomeçar Vou seguir meu destino Mesmo com tanta dor que há aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais Pra viver e amar como antes Talvez por medo de querer Mas, não vê que o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar o amor Só entregar-se a esse planeta de cor Que é o nosso amor É difícil pra nós dois Também é muito justo cobrar-nos Que a lembrança sempre vem E nos emocionam As coisas que eu dizia E hoje com remoto Me lembro Que faziam você chorar Mas, se agora não dá mais Pra viver e amar como antes Talvez por medo de querer Mas, não vê que o amor não se esconde Mas, não vê que o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar o amor Só entregar-se a esse planeta de cores Mas, por que não vê que o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar o amor Só entregar-se a esse planeta de cores Que é o nosso amor 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 Não se foge, não se pode negar o amor Só entregar-se a esse planeta de cores Que é o nosso amor Esse planeta de cores Esse planeta de cores Esse planeta de cores Esse planeta de cores Que é o nosso amor Esse planeta de cores Esse planeta de cores Eu sei o nosso amor E eu sei o nosso amor